O Frei Francisco Belote, do lar São Francisco de Assis, na providência de Deus de Jassi, manifestou apoio ao projeto aprovado pela Câmara de São José do Rio Preto, que institui o Programa de Internação Involuntária de Dependentes Químicos. De autoria do presidente da Câmara, Paulo Paulera, o projeto de internação involuntária foi aprovado pela maioria dos vereadores e agora está em análise para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. É uma bênção de Deus. Há 37 anos a nossa instituição recupera pessoas dependentes químicos, de um modo geral. E também vários dependentes químicos também são residentes de rua. Então, nós percebemos que há alguns que no primeiro momento já se recuperam, outros demoram mais, mas existe um grupo que não consegue atender essa recuperação. E é nesse grupo que nós precisamos intervir. Eu esperava há muito tempo que isso pudesse acontecer, porque isso aqui vai ajudar a resolver a situação da rua. As ruas foram feitas para a gente andar livremente, para a gente passear, para a gente se encontrar, para a gente se confraternizar. E hoje a rua virou um foco da situação de rua, virou um foco da dependência química, do tráfico, inclusive da saúde mental. A declaração de apoio veio durante visita de Paulera ao Frei em Jaci, para a apresentação e entrega de cópia da proposta. Nós apresentamos o projeto com a intenção de realmente resolver uma questão. É um projeto sério, um projeto que nós estamos dando acolhimento a essas pessoas. E não tem como você não vir aqui no Frei, Nélio, que é um especialista. Eu, no meu entendimento, é a maior autoridade do país nessa questão de pessoas com dependência química, de acolher as pessoas. É uma referência para nós. Então, o seu apoio, as suas palavras, no sentido de que o projeto realmente possa resolver, não a totalidade, lógico, nós não vamos querer a unanimidade nem a totalidade com esse projeto, mas a intenção é essa. É trazer essas pessoas, acolher essas pessoas, tirar elas. São pessoas, como o Frei disse, que já não se mandam em si próprias. Elas não conseguem decidir por elas e nós precisamos decidir. Tudo dentro da legalidade, com uma junta médica, com responsabilidade. Não é ir pegando as pessoas na rua e levando, não. Tudo isso vai ser acompanhado dentro do que fala até a própria Constituição Federal e a própria lei federal. Então, o que nós estamos criando em Rio Preto é consonância àquilo que o nosso Frei está com o seu projeto da vida também, que ele está implantando em Rio Preto, de fazer uma rede mais enorme, realmente de resolver todas as questões. Esta, da minha lei, da internação involuntária, é uma parte dos problemas que nós temos em Rio Preto, como foi colocado pelo Frei. Então, eu fico feliz pelo apoio dele. Eu vim entregar uma cópia do projeto e nós vamos agora aguardar a sensibilidade do prefeito Edinho Araújo, do executivo, para que possa sancioná-lo. É isso que a sociedade espera. Frei Francisco disse ainda que as críticas ao projeto de internação involuntária podem ser por desconhecimento. Quem diz isso precisaria ampliar os conhecimentos e ver, na realidade, a prática. Porque quando uma pessoa não se sente em condição de definir a sua vida por ela mesma, alguém tem que decidir. E esse alguém tem que estar, assim, muito claro nessa situação. Então, eu acredito que falta conhecimento para a gente poder ter essa resolução. Durante a visita, o Frei apresentou ao presidente da Câmara projeto intitulado Pacto pela Vida, que consiste na criação de uma rede de proteção à pessoa em situação de rua, uma grande rede de ancolhimento, amparo, tratamento e encaminhamento das pessoas em situação de rua, incluindo dependentes químicos. Essa rede contará com uma ampla infraestrutura, que inclui a Casa do Clero, para um primeiro acolhimento e triagem, unidades de saúde, como o Hospital São Pedro e o Hospital João Paulo II, para os que precisam de tratamento médico, comunidades terapêuticas, como o Lar São Francisco, Lar Sagrado Coração e Lar São Vicente, para os que necessitam de tratamento para dependência química, Casa de Sirineu e Casa da Mãe, para os que precisam de moradia, Asilo de Chimite e Hospital Nossa Senhora das Graças, para idosos sem vínculo familiar, e, futuramente, as instalações do antigo IPA, aos que, uma vez recuperados, buscarem trabalho e renda. E tenho certeza absoluta, pela experiência de 37 anos, que nós vamos conseguir recuperar muitas e muitas pessoas, principalmente agora, trazendo o Pacto pela Vida, que é uma rede de assistência importantíssima, que nós contamos muito com a Prefeitura, com o apoio da Câmara Municipal, para a gente deixar São José do Rio Preto um modelo de assistência à rede em situação de rua.